Capitão Poço Aquele menino apaixonado por você Em Santa Luzia a gente ficou mais de um mês E em Primavera a gente fez pro todo nosso amor São João de Pirapas uma noite especial E lá em Bragança a gente se curtiu, foi tão legal Ainda sou menino apaixonado por você 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 Em Santa Maria eu senti que algo mudou E em Castanhal tão de repente a gente separou Agora estou sozinho sem você aqui em Belém E sem o seu amor eu descobri que já não sou ninguém Ainda sou menino apaixonado por você Por você Ainda sou menino apaixonado por você Por você Ainda sou menino apaixonado por você Ainda sou menino apaixonado por você Meu amor, agora eu fico a te buscar por todos os lugares que eu falei Na esperança de te reencontrar Eu quero te ver mais uma vez Você tem que me dizer por que você me deixou Nosso amor, nosso amor é tão lindo E eu ainda continuo sendo Sendo teu menino O teu menino apaixonado Apaixonado por você